Nós tínhamos já um esboço de reforma administrativa na sessão passada, no ano passado, na linha de reduzir custos, gastar melhor o dinheiro, gastar o dinheiro na atividade fim do Congresso, que é legislar e fiscalizar o Executivo, cortar uma série de gorduras que existem aí, serviços inúteis ou subutilizados, estruturas que estão se duplicando umas em cima das outras. E eu acho que a reforma que a mesa diretora propôs hoje vai nessa linha, uma reforma muito positiva. E eu gostei especialmente de algo que eu gostaria de registrar. A mesa diretora determinou que fosse feito um levantamento das condições de acessibilidade do Senado. Numa sessão de ontem, eu vi o senador Rodrigo Hollenberg chegando até a tribuna, numa cadeira de rodas, e não pôde subir na tribuna. Isso levantou aqui uma discussão entre nós, o senador Cristóvão Buarque, eu, Jorge Liana, o próprio Hollenberg, e colocamos a necessidade de uma revisão da acessibilidade. Isso foi adotado pela mesa diretora hoje. Obrigada. 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 Obrigada.